Música Alô Chique, estamos nós de novo aqui com o vídeo Chique para responder as suas dúvidas sobre moda e etiqueta. Hoje a dúvida é de um homem, mas poderia ser de todos, porque quase todos tem a mesma dúvida, com a menor peça com que ele se veste, que é a meia. Por incrível que pareça, a maior parte dos homens não sabe com o que combina a meia. Se é com a gravata, se é com a camisa, se é com o paletó, com o terno. Bom, a meia, normalmente, ela deve dar uma ideia de continuidade na perna. Ou seja, ela combina ou com a cor da calça ou com a cor do sapato. Se você tiver, por exemplo, uma calça azul marinho, um sapato marrom, a meia azul marinho. Se você, porém, tiver com uma calça bege, você normalmente usa com o marrom do sapato. Ou com o bege da calça, que hoje é uma combinação possível e aceitável. Antigamente, não se usava meia bege, cor de calça, porque não era bonito. Era sempre uma meia escura. Mas hoje dá para usar. Então, lembre-se, ou ela vai combinar com o sapato ou com a calça. Esquece a camisa, esquece a gravata. Ela tem que dar, é uma perna mais comprida para você. Ninguém quer ficar com a perna curta, é ou não é?